A água era a principal fonte de vida para as cidades ou vilas. Um poço e uma cisterna são semelhantes no funcionamento, que consiste em descer pelo buraco no topo um balde amarrado a uma corda. A diferença entre eles está na origem da água coletada. O poço é cavado na terra até atingir o lençol freático, e você nunca vai precisar enchê-lo novamente, porque sua água brota naturalmente. Já a cisterna acumula a água que desce pelas canaletas do telhado e das encostas dos montes, e vai encher a cisterna que é cavada numa rocha. A água da chuva é que vai ser então a água boa da cisterna. Normalmente, as mulheres chegavam cedo de manhãzinha e juntas tiravam água enquanto conversavam. Era como se fosse um encontro social. Ao mesmo tempo, em grupo, elas se protegiam contra pessoas mal intencionadas. Uma mulher que fosse vista sozinha conversando com um homem seria motivo de preocupação para as outras. Como a samaritana, em João 4, ela veio à tarde quando a água está mais quente, provavelmente por não se sentir bem com o grupo que vinha de manhã cedo. O fato do poço conter água parada logo que é retirada não é aceito pela sociedade judaica, que considera aquela água morta, uma água parada. Água viva é considerada excelente, pois vem de um lençol natural, ou veio do céu, e ainda não foi tocada pelo homem. Esse é o tipo de água de que Jesus nos fala. Aquela que sai de dentro dele para alimentar e matar a sede de quem precisa, dando a quem tem sede não porque a língua está seca, mas porque seu coração é que está seco. É preciso deixar que um pouco de água viva caia no poço de água morta para que ela se transforme e ganhe vida. Uma imagem simbólica daquelas pessoas que viviam com água morta dentro de si, e agora eram águas vivificadas pelos discípulos que distribuíam a água viva que lhes foi entregue por Jesus. A seguir, você vai ver como funcionava a prensagem de azeitonas que produzia o azeite de oliva.